Música Fala conhecidos e novatos, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com mais um vídeo no canal Minecraft Tutorial Galera, eu me chamo Doton Games, mas meu nome verdadeiro é Adalto Emanuel Mas pode me chamar com meu nome e meu apelido do canal Doton Games Galera, hoje eu vou estar ensinando... ensinando... Vou estar mostrando a vocês daquele mapa do bioma de gelo Não é aquele bioma normal não, que é na água É o bioma que é na terra, de gelo mesmo Então galera, já deixa o like, se inscreve no canal E toque no sininho para receber todas as notificações E compartilha meu canal com amigos para me divulgar Então galera, bora pro vídeo, puxa a vinheta! Galera, para vocês estar colocando a CID, vocês vão criar um mundo e vão vir aqui Aí eu já entrei no mundo para testar Aí, aqui é a CID Na CID que eu peguei do canal gringo, não era assim Eu acho que conforme eu entrei, eu mudei de local e a CID mudou Mas eu acho que assim vai prestar Se no seu não funcionar, me avisem nos comentários aí embaixo Que eu vou estar fazendo outro vídeo mostrando o mesmo Então galera, essa aqui é 604-893-202 Essa é a CID do mapa Então vamos entrar Galera, entrei aqui no mundo e olhe esse mapa Véi, esse é o bioma mais bonito que eu já vi no Minecraft É um bioma de mesa com o bioma de gelo Véi, é muito raro esse bioma Sério, é muito raro Chega a estar crachando aqui Véi, é bem raro Normalmente esse bioma de gelo é na água Nossa, tá muito crachado Agora tá Olha isso É bem raro Então galera, esse foi o vídeo Se vocês gostaram, deixa o like Se não gostaram, deixa o like do mesmo jeito Que é pra mim ajudar Se inscreve no canal Toque no sininho Pra receber todas as notificações Compartilha meu canal com amigos Para me divulgar Então galera, já fui Valeu E tchau I don't know what you want Let's have E aí